Música Salve galera do canal, tamo de volta Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no nocaute mais um vídeo de reação dos lutadores a este UFC que teve na luta principal Leon Edwards nocauteando o Camaro Usman aqui em cima vai ficar os vídeos de resultado deste UFC teremos ainda o vídeo de lutas a casar, vamos falar também dos salários então tem muita coisa ainda deste UFC, então aproveita, vá aqui embaixo, se inscreve no canal, tá bom? Vamos começar com as reações da luta do Camaro Usman contra o Leon Edwards e a primeira publicação foi do Conor McGregor, onde ele falou assim nem mesmo um chute relativamente alto, totalmente inclinado para sua própria morte um se inclinou para a vitória e o outro para a morte, que esporte louco, eu amo foi o que escreveu aqui então o Conor McGregor se referindo ao chutaço que o Leon Edwards acabou conectando em cima do Camaro Usman o Daniel Cormier fez essa publicação onde ele falou assim eu já disse isso antes e vou dizer de novo, não há nada em esportes como uma luta pelo título do UFC fecha aspas, foi o que escreveu aqui o Daniel Cormier o Arnold Allen escreveu assim, isto foi enorme se referindo a vitória do Leon Edwards no finalzinho da luta Derek Brunson acabou falando um pouco sobre aquela queda que o Leon Edwards aplicou em cima do Camaro Usman, foi a primeira queda em 15 lutas do Usman no UFC e ele escreveu assim Leon Cormier, que queda foi o que colocou aqui o Derek Brunson o Francis Ngannou lamentou a derrota do seu amigo, abre aspas cara, esse esporte é imprevisível foi o que escreveu aqui o Francis Ngannou que também fez mais uma publicação onde ele falou o seguinte por mais triste que eu esteja, não posso deixar de estar feliz pelo Leon Edwards de onde ele veio, para onde ele chegou, o que ele passou parabéns Leon Edwards, foi o que escreveu aqui o Francis Ngannou também tivemos essa publicação aqui do próprio Camaro Usman o ex-campeão da categoria, ele escreveu o seguinte os campeões às vezes se ferram mas nos recuperamos e voltamos com a vingança foi o que escreveu aqui então o Camaro Usman a Tatiana Soares também comentou sobre a luta, ela falou assim meu coração dói por Usman ele venceu quase toda a luta que esporte é esse? foi o que colocou a Tatiana Soares o Ben Askren escreveu o seguinte essa multidão está enlouquecendo o quão grande foi isso? o Dustin Poirier fez essa publicação escrito o seguinte, MMA por que o Poirier fez essa publicação? porque realmente essa luta resume o que é o MMA o Camaro Usman estava vencendo praticamente toda a luta e foi lá no finalzinho, um momento ali onde o Leon Edwards conseguiu pôr um bom golpe a luta acabou então, enquanto não zera o cronômetro você não pode dar mole, não pode cometer erros é um segundinho de desatenção você acaba nocauteado como foi o caso do Camaro Usman hoje, méritos totais aqui do Leon Edwards o Chael Sonnen fez uma brincadeira ele fez essa publicação onde ele fala assim Nate Diaz será campeão do mundo foi o que colocou aqui o Chael Sonnen o Diaz que já lutou com o novo campeão Leon Edwards apanhou a luta inteira mas no finalzinho deu um golpe que balançou o Edwards então, o Sonnen fez essa referência o Diaz que enfrenta agora o Shima Eve vamos agora para as reações da luta do Paulo Borrachinha com o Luke Rock Road a primeira reação está na tela aí para vocês o Chris Weidman escreveu assim parabéns Rock Road, foi uma grande carreira deixe-me saber, se você mudar de ideia estarei aqui em algum momento foi o que escreveu aqui o Chris Weidman que já enfrentou o Luke Rock Road e que gostaria, quem sabe, de uma revanche no futuro mesmo o Rock Road agora anunciando a aposentadoria quem sabe ele decide voltar eu acho que uma luta do Rock Road com o Weidman são dois veteranos, eu acho que poderia até rolar a Jessica Rose Clark, ela fez essa publicação onde ela fala assim todo mundo sabe o quão cansado você está se referindo ali ao Luke Rock Road Megan Anderson escreveu assim essa luta está um puro caos a Kyla Harrison perguntou o que está acontecendo se referindo ali ao momento que o Luke Rock Road começou a esfregar o nariz encheu borrachinha de sangue o dos anjos também não entendeu nada e fez essa publicação onde o brasileiro perguntou o seguinte o Luke estava tentando beijar o borrachinha ali no final foi o que escreveu aqui o Rafael dos Anjos o Stephen Thompson questionou o protetor bucal que o Rock Road estava usando abre aspas eu nunca fui fã dos protetores bucais duplos que parece que o Rock Road está usando realmente ele restringe a respiração e a altitude também não está ajudando foi o que colocou aqui o Stephen Thompson essa luta foi na altitude então teve ali uma dificuldade a mais para os lutadores o Kobe Swanson também chamou a atenção para o cansaço do Rock Road abre aspas gostaria que as pessoas soubessem como é estar tão cansado no meio de uma luta foi o que escreveu aqui o Kobe Swanson também tivemos essa publicação do Conor McGregor elogiando a luta que luta incrível escreveu aqui o McGregor e o Daniel Cormier ele aproveitou para desejar uma boa aposentadoria para o seu amigo Luke Rock Road mesmo com essa derrota foi da melhor maneira você mostrou muito coração Luke Rock Road mas é preciso de dois borrachinha também foi muito bem esta noite grande luta amigos trilhas felizes para o meu irmão Luke Rock Road foi o que escreveu aqui então o Daniel Cormier então está aí para vocês pessoal o resumo aqui das reações dos lutadores deste UFC comenta aqui embaixo o que vocês acharam gostaram das reações? querem mais? comenta aqui embaixo deixa o gostei aqui para ajudar o canal e acompanha os vídeos de resultado vai ficar na sequência para vocês tá bom? grande abraço a todos até o próximo vídeo tchau tchau e foi tchau 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 tchau